Aproveitar que você já tá por aqui, Alfredo, na semana passada, foi nessa semana, olha só, eu tô achando que foi semana passada. E feriado, hein? Na terça-feira mostrávamos aqui a briga generalizada de mulheres em frente a um bar ali na região da Lagoa Maior. Rapaz, foi no final de semana essa briga. Agora, homens também brigando no feriado, né? Eita, rapaz, que coisa, a brigaiada que não para. E foi novamente em um bar ali na região da Lagoa Maior, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Por lá, a shibata cantou aonde os homens acabaram entrando em luta corporal. Não é a mesma região, a mesma localidade, aonde as mulheres se enfrentaram, dessa vez foram os homens. As imagens, Israel, são de ontem à noite, aonde esse grupo de homens estariam nesse bar e em determinado momento passaram a lutar. Foi uma luta generalizada ali, uma briga generalizada, onde várias pessoas acabaram trocando socos, chutes e uma das pessoas gritava para chamar a polícia. A polícia militar que foi chamada foi até o local, mas como podemos levantar até o momento, não teria havido prisões por conta desse desentendimento. Infelizmente, cenas como essa estão se tornando praticamente comuns, Israel. Toda semana a gente está trazendo aqui brigas em bares e principalmente esses na circular da Lagoa têm chamado bastante atenção por conta dessas lutas corporais, a qual essas pessoas, tanto masculino como feminino, acabam se agredindo, trocando socos e xingamentos. E não foi só o único lugar, Israel. Outras imagens também mostram uma discussão a qual dois homens acabaram partindo para vias de fato após um desentendimento em um bar nas proximidades do cruzamento da Avenida Clonaldo Garcia com a Avenida Rosário Congro. Nas imagens é possível ver que depois de uma acalorada discussão, os homens partem para a briga e trocam socos. Parece que a semana está bem quente no setor policial, Israel. É, agora que chegou as imagens para nós aqui dessa briga, dessa última aí, né? É, infelizmente, é o retrato de uma sociedade doente, de uma sociedade que não teve educação nem dentro de casa, nem na escola. E nós estamos retrocedendo para a época dos bárbaros, meu amigo Alfredo Neto, quando se degladiavam por um simples motivo de existir. Olha só as imagens. Triste de dois homens se estapeando aí em um bar onde o Alfredo Neto já mencionou para a gente. E você vê, né? O pessoal do deixa disso, para com isso, larga disso. E mulheres, homens, crianças, os adolescentes. Você acha que nós esquecemos dos adolescentes que promoveram quebra-quebra? Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Já não se tem mais a piedade, não tem mais, sabe, o respeito pelo próximo. Põe as imagens da briga de ontem à noite aí, diretor. Põe as imagens da briga de ontem à noite. A pessoa sai... É o que eu digo sempre aqui, ó. Você pode sair para tomar uma, para destampar, que a gente brinca que eu ia tomar o suco de morucujá. É uma brincadeira. Você sai para a diversão. Você sai para relaxar. E aí você chega no estabelecimento comercial onde o proprietário dá uma dura danada, paga um monte de impostos e olha o que vai lá. Olha o cidadão que vai lá. Promover briga, promover quebra-quebra. Aí tem os espertalhões que aproveitam, vão embora sem pagar. Pensa no prejuízo que esse empresário teve. Pensa no prejuízo que o garçom teve. Horas. Ou você acha que ele é rico. Ora, você acha que ele está trabalhando a noite porque ele quer fazer bonito. Não. Porque ele tem família para sustentar. E aí está lá os bonitos rolando em plena via pública. E três lagoas. E sociedade. Tem que ter mais temor de Deus, gente. A gente brinca, a gente se diverte. A gente precisa ter o temor de Deus, ter a compaixão ao próximo. Sabe? Olha só que cenas lamentáveis. Na quinta-feira passada, uma semana, né, Mari? Na quinta-feira passada, no final da tarde, alunos de duas escolas estaduais marcaram o confronto. No final de semana, duas mulheres se estapearam. Em plena calçada, em via pública. E ontem à noite agora foi a vez dos marmanjos. Que vergonha, hein? Que vergonha. Lamentável as cenas que tivemos que noticiar para vocês.